Olá, este é o Conexão. Como é o seu café da manhã? Para algumas pessoas é uma refeição rápida, outras conseguem separar um momento especial e comem com calma, prestam atenção à ingestão de vitaminas, sais minerais e proteínas e tem gente que come o básico, aquele típico pão na chapa com café com leite. A verdade é que a maioria de nós já sabe que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Dados revelam que cerca de 20% da população brasileira está obesa e melhorar os hábitos alimentares é essencial para mudar este quadro e também preveni-lo. Vamos conversar com quem entende deste assunto. Comigo aqui no estúdio estão Sônia Fiametti, que é coordenadora da pós-graduação em cozinha brasileira da Unisuan e Luciana Maldonado, professora do Instituto de Nutrição da UERJ. Olá, gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco hoje. Acho que para a gente poder falar especificamente sobre o café da manhã é bom a gente já observar o que a gente tem, né? De maneira geral, o café da manhã do brasileiro, ele é saudável? A gente tem esse café da manhã que você estava comentando, né? Assim, do pão na chapa com café com leite, que é um café mais tradicional, assim, né? Mais consumido em geral, que ele tem ali um carboidrato, né? Que é o pão, tem o leite, que é fonte de proteína e cálcio, que também é um momento importante de consumir cálcio, que é no café da manhã. E aí, dali a gente pode tomar alguns cuidados, né? Com excesso de açúcar, com o tipo de recheio desse pão. Então, isso a gente pode pensar mais. E no Brasil, a gente tem outras opções também que são muito interessantes, né? Outros alimentos mais regionais, que a gente já até está espalhando pelo Brasil, que estão sendo muito bem-vindos também para o café da manhã. E uma coisa, assim, hoje a gente, é importante também a gente dizer por que esse café da manhã é importante, né? Porque tem gente que pula o café da manhã, e isso eu vou dizer assim, que também, eu já fiz, e de vez em quando eu tenho que mudar esse hábito, mas é importante porque a gente vem de um período de repouso, né? Você pode explicar para a gente a importância do café da manhã, sabe? Exatamente por isso, né? Para você repor aquilo que você deixou de ter durante a noite, né? No sono, no descanso. E aí o café da manhã, ele vem exatamente para você conseguir energia para você começar o seu dia. E aí, quando a gente pula essa refeição, o que acontece aí com o corpo? Ele fica sem força? Porque tem gente que parece que nem sente, né? Essa falta de alimento. O que acontece, a gente observa muito, assim, pessoas que comem, às vezes, muito tarde da noite, e aí amanhecem sem apetite, ou também porque estão com pressa e aí acabam não tendo tempo, né? Nem para prestar atenção na fome, pula. O que a gente percebe é que quando pula o café da manhã, tende a dar um certo desequilíbrio, né? No restante das refeições do dia, né? Porque vai, talvez, vai comer mais no almoço, né? Ou vai comer mais cedo. Então, dá um certo desequilíbrio. Ou, se não faz o café da manhã em casa, tem mais chances de comer alguma guloseima fora, né? Tem mais chances de comer errado. Isso, exatamente. Se você faz na sua casa, você consegue controlar melhor o que você vai consumir. Agora, por exemplo, essa questão do café da manhã, direitinho, de você parar... Você acredita, Sônia, que é hábito? Que é uma questão de você acostumar também? Eu acho que sim. É o hábito desde criança, de você herdar isso dos seus pais. De você saber e saber a importância disso para o teu dia a dia. Para o teu dia, na verdade, né? Que é exatamente como a Luciana falou. Se você se alimenta bem no café da manhã, você vai demorar mais tempo para você querer ter no meio dessa refeição uma guloseima. E aí, você vai equilibrar melhor. E tem alguma coisa a ver? Aí é uma dúvida, né? Porque existem várias pessoas que falam, né? E, assim, ah, eu acordo, mas eu não sinto fome. Eu não acordo com fome. Existe alguma coisa no nosso corpo, no corpo de algumas pessoas que pode justificar isso? Ou é questão somente de hábito mesmo? O que está acontecendo, em geral, assim, nas cidades, principalmente, né? Nos centros urbanos, é que as pessoas têm tido uma rotina, assim, à noite muito intensa, né? Têm ido dormir mais tarde, com a questão do uso dos aparelhos de informática, tecnológicos. E, como eu estava comentando, né? Acabam comendo mais à noite, mudando um pouco o ritmo, né? Do estilo de vida. Porque quando você olha, assim, para as pessoas que vivem, às vezes, mais em polos rurais, que a pessoa acorda mais cedo e que ela sai para fazer uma atividade mais intensa logo pela manhã, ela já acorda, né? Realmente com fome. E o café da manhã é mais parto, né? Com mais energia. Nas cidades, as profissões, às vezes, são muito sentadas. Então, isso faz com que a pessoa comece a inverter um pouco esse ciclo circadiano, que a gente chama, né? Que é onde tem a liberação dos hormônios que vão trazer o apetite. E essa inversão é ruim? Faz mal para a saúde? Se você conseguir equilibrar isso, né? Ao longo do dia, você se planejar. Acho que a palavra-chave é planejamento. Então, eu já sei que eu não vou acordar com fome e eu vou comer um pouco mais tarde. Vou levar, né, alguma coisa para o café da manhã, onde eu estiver, no meu trabalho, em outro local. Ou já sei que em tal local eu consigo me alimentar bem. Então, planeja isso. Porque naquela hora que eu vou estar com fome, ok. Mas você se planejar de acordo com o teu ritmo de vida, né? O teu ritmo do dia a dia. É, você falou da gente levar alguma coisa para comer. O que a gente pode levar? Quais alimentos a gente pode carregar aí que são mais práticos, Sônia? Que a gente pode colocar aí na bolsa para poder fugir daquele brioche, daquele joelho, que é super fácil de comprar, né? Eu sou a favor das frutas, né? Acho que as frutas, elas são sempre bem-vindas, né? Uma maçã, que é fácil de carregar, é fácil de você levar ela para consumir. Uma banana. E aí tem as alternativas das barrinhas, né? A gente tem as barrinhas, por mais que elas tenham açúcar, mas elas têm bastante fibra. E elas, acho que elas ajudam bastante também isso. E para os pais, a gente tem? As barrinhas, a gente já classificaria lá nos alimentos ultraprocessados. Então, tem que tomar cuidado. Já tem que ser uma barrinha, né? Porque já é um alimento altamente processado pela indústria. Você pode fazer... Um sanduíche. Um sanduíche. Pode levar até a aveia também para acrescentar na fruta, né? Uma granola. Uma granola mais caseira também. E para os pais, né? O pai e a mãe, para fazer o filho... Se o filho nascer com essa questão assim, ah, também estou com fome. Para colocar para as crianças também, talvez seja as frutas a opção. E outra opção também, acho que o pão, né? O pão com o recheio de um requeijão ou de um queijinho. Isso também acho que as crianças é aceito também, um pão integral. A gente tem que tomar cuidado com esse pão, né? Porque quando a gente fala assim pão, a gente pensa nesse pão ou francês. E as pessoas têm consumido muito esse pão, de novo, de saquinhos, de pacotinho, famoso bisnaguinha. Que são produtos também que você tem ali muita concentração de gordura hidrogenada. De novo, né? Alimentos ultraprocessados. A opção do pão seria um pão integral, então? É, o pão, o próprio pão francês, né? É uma opção, embora a gente já tenha também aí algumas... Um pão francês que já não está mais sendo feito na padaria. Mas também é uma opção. Quanto menos empacotado, a gente costuma dar essa dica. Quanto menos empacotado... Quanto mais na mão, quanto mais artesanal, melhor. Isso, exatamente, exatamente. Então, olha só. A gente tem algumas contribuições para saber um pouco sobre o café da manhã e os hábitos em outros lugares, em outros lugares do país. A gente vai ao norte do país e saber como é o café da manhã de lá. Esse... Ao sul do país, desculpa. Esse material... Ah, não. Ao norte do país. Esse material foi produzido pela Universidade Amazônia, que é parceira aqui do Futura. Vamos assistir? Não, então a gente vai... Não vamos assistir agora. A gente vai depois voltar nessa questão do café da manhã lá e tal. Vamos ver então aqui, Sonia, enquanto a gente prepara esse material, essa questão da mãe e do pai que preparam o lanche. Como é que fica essa questão para poder fazer a criança se acostumar a comer frutas quando às vezes ela vai para a escola e vê lá na merenda o colega comendo uma coxinha. Como é que faz para essa criança se interessar pelos alimentos que não são tão processados, que não fazem tão mal? Eu acho assim, eu vejo pela minha situação em casa, com a minha filha, ela também tem essa questão de, por exemplo, não gostar de comer de manhã. Ela toma só o café com leite. Ela é pequena também? Ela já é adolescente, mas desde bebê, desde que ela começou a ir para a escola, ela sempre teve essa tendência. Aí a gente leva, ela leva o lanche. Ele já foi muito mais nutritivo do que às vezes, né? Mas ela gosta muito da barrinha. Às vezes eu consigo convencê-la a levar maçã, banana. Acho que é o que eu consigo fazer o que ela leve. Às vezes também, o hábito da mãe e do pai comendo direitinho, às vezes leva a criança também, né? Ajuda. Ajuda a criança a ver que aquilo ali faz bem, né? A gente brinca um pouco, sim, que a obesidade, principalmente infantil, começa na lista de compras, né? Sim, porque quem coloca os alimentos dentro de casa são os pais e a família. Então, essa ideia de pensar melhor no que vai colocar no armário, porque depois que está no armário, para dizer não, é mais difícil. Complicado, né? Então, o ideal é você deixar para comer, às vezes, algumas guloseimas na rua e não levar para dentro de casa. E tentar deixar dentro de casa, mais disponível, os alimentos mais saudáveis, né? É, para acostumar, né? Agora a gente vai conseguir ver o nosso material que foi produzido em parceria com a Universidade Unam, a Universidade da Amazônia. Vamos ver como que é o hábito do brasileiro por lá. O que a senhora come no café da manhã? Eu tomo café com leite, o leite sem lactose, como frutas, como pão, com manteiga ou margarina. E a minha base de alimentação da manhã é isso. Cafézinho, pão com leite, uma mão. Pão, bolacha, uma fruta. Café da manhã é essencial. Salame, queijo, polenta, é algo mais dessa natureza. Não uso muito pão, eu como uma estorrada, bolacha. Frutas, cereais e o pão de todo dia. Tomo o café da manhã e saio para fazer uma caminhada. A gente passou a noite toda, né, em repouso, para depois fazer a caminhada, é preciso tomar um café da manhã bom primeiro. Cereais, leite, café e pão. Pão, queijo de presunto e café com leite, e às vezes uma fruta. Faria muito. Tem dias que come café com pão, café com tapioca, café com farinha, tudo vai, tudo é válido. Eu acho que é o principal, que é o que você vai ter força para o resto do dia. Geralmente tapioca, cuscuz, pão, normalmente com frutas. Dois ovos e uma fatia de pão integral. Geralmente no café da manhã é frutas, geralmente às vezes vem tapioca e suco. Meu café é simples, café com leite, uma torrada com manteiga. Então, a gente viu aí, eu achei coisas interessantes nesse material. Achei interessante as pessoas saberem essa questão de, ah, você tem que acordar e tem que comer para você ter força para o resto do dia. Ótimo, todo mundo saber disso. E o que me chamou muita atenção foram alguns ingredientes que não são comuns para a gente, por exemplo, para mim que vivo no Rio de Janeiro. Vamos falar um pouco sobre essa questão regional? A gente tem um país rico quando a gente fala de frutas e alimentos regionais, né? Você pode falar um pouco sobre isso para a gente, Sônia? Tem que aproveitar desses ingredientes? Tem, tem que aproveitar. E aí nisso entra, por exemplo, toda a mistura da cozinha brasileira, né? De você ter, por exemplo, lá na região norte do Brasil, eles consomem, como eles disseram ali, muita tapioca, muita mandioca, que é a macaxeira. Outra coisa bem interessante em Manaus, que tem o x-caboclin, que é um sanduíche feito à base de pão e tucumã, que é uma palmeira, uma fruta oleaginosa. E faz parte do café da manhã deles. Quando a gente vem e ir para o centro-oeste do Brasil, você vai encontrar outras situações. Por exemplo, o sertanejo, o pantaneiro, que ele vai cedo para a lavoura. Quando é lá por volta de entre 5 e 9 horas da manhã, ele come uma comida chamada quebra-torto. Que, na verdade, foram aquelas sobras do dia anterior, que acrescidas de farinha, de mandioca, ou de mandioca, é servido para ele lá na lavoura, porque ele já acordou muito cedo. Ah, entendi. Olha só, a gente tem imagens do que a gente está falando, né? Aí, essa imagem que você está vendo aí é o x-caboclinha. Ele é feito com raspas de tucumã? Tucumã. Aí vem outras variações, né? Mas aí já são as invenções, né? Porque ele é bem... O tradicional é ponto cúmã, né? Aí agora a gente vai passar para algumas cidades do Nordeste, onde é comum a tapioca com queijo coalho. Isso até aqui no Rio a gente também já está importando, né? Olha a imagem aí. A herança veio trazida, Jânia. Já espalhou pelo Brasil, né? Muito até curiosamente em função dessa corrida do glúten, que às vezes as pessoas começaram a associar isso com uma alimentação melhor, né? Evitar o glúten. Não necessariamente é verdade, é necessário, né? Mas aí acabou que a tapioca pegou esse embalo e... E acabou meio substituindo o pão, né? Porque é um alimento regional e muito saudável até. A gente fica às vezes preso no pão, mas essa ideia de ter tapioca, de ter cuscuz, de ter a batata, a batata o aipim, a batata doce, a cará, cozidos ou assados, fazem bem. Que é uma prática no Brasil todo. Eu acho que só... É interessante também. Interessante. Agora o cuidado que tem que ter com a tapioca é os recheios, né? Porque a gente vê assim umas variedades que são mais... Viram de uma pizza quase, né? Viram de uma pizza, elas são muito calóricas, né? Aí compromete, porque você não tem o glúten, mas você acaba substituindo aí pela gordura, os beijos... Vai ter os presuntos, salames... Tem que fugir dos embutidos. Os embutidos... Continuando no Nordeste. Na Bahia é comum a gente se alimentar de manhã com cuscuz de milho. Faz bem? É saudável? É saudável. É ótimo. É saudável. É um carboidrato, né? Que tem fibras, a farinha de milho basicamente, né? E tem fibras. É uma boa escolha. Dá bastante saciedade. Ah, entendi. Coisa que o pão francês, o pão branco, ele já... Você come, mas ele não te dá saciedade por muito tempo. E, Sônia, dá pra gente incrementar ali de forma saudável o cuscuz de milho? De que forma? Olha, na verdade, assim, na grande maioria, o que eles fazem, o costume do nordestino, é colocar manteiga. E aí eles comem isso com café. E aí tudo bem, né? É, na verdade, aí seria interessante, de repente, tomar um café com leite, ou colocar, talvez, um queijo, né? De alguma maneira que... Eles costumam usar coco também, né? Coco, coco. A outra coisa que eles usam bastante é a banana assada, a banana da terra assada, que também entra na assada. Então, variar com frutas. E, às vezes, até o ovo também. Isso, o ovo mexido, né? É uma proteína interessante pro café da manhã. Pra quem precisa de mais energia, ou não toma leite, porque a proteína pode vir do leite também, e não usar o embutido. Então, você pode usar o ovo. Colocar o ovo no lugar. Agora, vamos descer um pouquinho pra Minas, pão de queijo, que também virou, tipo, a história do tapioca. Já é nacional, né? A gente tem pão de queijo em todo lugar, mas o pão de queijo de Minas é mais gostoso, né, gente? Vamos combinar, né? Pão de queijo é saudável, tem que ser dosado. A doutora não tá muito animada ali com o pão de queijo, não. Ele é, assim, porque aconteceu com essa questão da expansão, ele passou a ser processado pela indústria. Então, a gente perde essa vantagem do pão de queijo caseiro, que seria o mais adequado. E a outra coisa é cuidar da quantidade, né? Porque ele é tão gostoso. É, porque sem deixar, a gente come sem perceber, né? E a pôr é leve, né? Acaba sendo leve, né? Agora, é interessante porque eu uso polvilho, diferente do trigo. A gente tem, o brasileiro tem uma alimentação com muito uso de trigo. Então, é interessante a gente ter essas outras opções pra fugir um pouco do trigo. E, Sônia, dá pra fazer alguma variação com o pão de queijo que seja saudável ou é melhor manter apenas o pão de queijo? Olha, na verdade, as opções que você tem com o pão de queijo, você fala do pão de queijo ou de substituir por outras? Não, pão de queijo com alguma coisa. Ah, é, porque na verdade, assim, o que acaba sendo acrescentado é linguiça, que aí vai ficar calórico. O bem comum nas festas em Minas é o pernil assado, que daí já é menos, menos, mas ainda assim. Melhor não, né? Mas são as variações que você acaba encontrando. Então, é melhor manter. Então, é melhor manter ele sozinho mesmo. E aí, descendo aqui pro sul do país, a gente tem o chineque. 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 Chineque é, na verdade, aquele pãozinho, né, que a gente tá vendo ali, ele, na verdade, é uma massa doce e em cima é um crocante de uma mistura de farinha com açúcar e manteiga, que é super comum. E ele fica mais calórico até porque leva recheios. Pode levar goiabada, pode levar leite condensado com coco, enfim. Mas é um pão doce muito apreciado. Então, tem que também ser dosado, né? Não pode comer, não pode abusar, né, do chineque. Não, é um só. É um e tá bom. É um só e chega, né? A gente tem umas informações. Será que a gente consegue mostrar o outro material agora do sul do país pra poder a gente ver o hábito do brasileiro lá no sul do país? Como é que eles estão se alimentando no café da manhã? Será que a gente consegue ver isso agora, gente? Vamos ver. O que você costuma comer no café da manhã? Então, no café da manhã eu costumo comer pão de queijo, pizza, coxinha. Então, não é muita coisa saudável. Na verdade, eu nunca tive o hábito de comer no café da manhã. É uma coisa que minha mãe brinca comigo sempre, mas eu realmente não consigo comer. Pão com doce, com requeijão, o que tiver. Ou fruta, qualquer coisa. Eu costumo tomar um suco verde, né? Daí eu dou um espaço, assim, de uma hora, duas, e venho aqui na cantina e tomo um café com leite e um pão com manteiga, né? E esse hábito vem da infância ou você adquiriu depois? Então, eu acho que eu adquiri, na verdade, aqui na faculdade, porque eu não tomo café da manhã em casa, então eu tomo café da manhã aqui. Então, quando eu chego, eu já compro isso e, tipo, virou um hábito mesmo. Vem desde a infância? Desde pequena não consegui comer no café da manhã? Acho que um pouco dos dois, porque na infância eu não tinha muito costume de comer fruta, mas eu aprendi bastante crescendo porque eu sentia que meu corpo precisa disso. E você aproveita a lanchonete da faculdade para tomar café? Sim, porque no caso eu não teria pizza de manhã em casa, né? Então, eu acho que sim. Quando acorda não dá fome, né? Mas quando chega de nove horas, nove e pouquinho, sempre dá aquela fome, então sempre vem aqui comer alguma coisa. Quando eu estou atrasada, eu não tomo suco verde e eu venho comer aqui na universidade. Gente, então, eu vi que na hora que ela falou que ela come pizza de manhã, as duas aqui fizeram um molho desse tamanho, pizza e coxinha de manhã. Elas são jovens, né? Estão na faculdade, estão numa correria danada que essa época é. Então, pode responder essa questão, mas não está saudável, né? É por isso que a gente fala muito dessa ação das cantinas escolares. Mesmo pensando nas universidades, de você ter cantinas que tenham opções mais equilibradas, né? De cuidar desse ambiente alimentar. Porque, de fato, as pessoas estão cozinhando menos em casa. A gente também tem estimulado muito isso, né? Mas essa é uma questão atual. Então, a gente precisa ter espaços que promovam essa alimentação saudável. Que as pessoas estejam mais atentas para isso, né? E facilite quem quer cuidar da sua alimentação, que tem essa possibilidade. Mas... A gente acaba fazendo em casa, que ela chega lá, que ela encontre... Exatamente. Sempre comendo frituras, né? Que tem alguns colégios. A menina de frutas, né? Alguma coisa que... O próprio... Né? Se for o caso do pão. Porque aí, né? Você vai estar fugindo lá da... Tanto da fritura... Da coxinha e da pizza, né? Gente, quando eu ouvi essa menina falando com a minha coxinha de manhã, eu falei... Gente, as nutricionistas vão achar esquisito. É por isso. Porque já está amanhã, já quase um almoço, né? Provavelmente lá 9 e meia, 10 horas, aí já está com fome mesmo, né? É verdade. Como ela disse que ela não toma café de manhã em casa, que ela vai comer lá, chega 9 e pouco, né? Nas cantinas, na sua opinião, quais seriam umas opções, assim, que seriam saudáveis, boas para ficarem ali à disposição dos estudantes? Bom, eu acho que o pão de queijo, né? Ele é... Aquela questão, por exemplo, ele é calórico, mas tem a questão da quantidade, né? Se você não comer muito, ele não vai te prejudicar. As frutas. As frutas, as frutas, acho que os sucos de frutas naturais. Vitaminas. Vitaminas, né? O próprio, a gente não pensa muito nesses tubérculos que a gente fala, né? Cozidos, mas são opções que você pode ter, né? A espiga de milho cozida na cantina é uma opção. É, tem que fazer toda uma análise do que é vendido mesmo, né? Porque é muito difícil encontrar essas coisas. Tem que rever. Agora, Sônia, você é da pós-graduação de cozinha brasileira, né? Qual que é o público-alvo? Quem que esses estudantes estão lá? Eles estão buscando? Eles conseguem ver que dentro da cozinha brasileira existem muitas possibilidades e por isso buscam especialização? Sim, exatamente. Na verdade, assim, a gente tem alunos que são professores de outras instituições e estão buscando, então, uma pós. E tem pessoas que trabalham também em restaurantes de cozinha brasileira. Então, na verdade, trazendo que hoje a gente tem uma cozinha brasileira onde a gente usa os nossos ingredientes utilizando técnicas mais modernas. Então, você valoriza essa cozinha. E essa é a proposta da nossa pós-graduação. Entendi. E você trouxe pra gente esse livro aqui, né? Alimentos regionais. Eu gostaria que a gente falasse, já que a gente está falando sobre cozinha brasileira, né? É. Esse livro trata do quê? O objetivo, ele foi publicado pelo Ministério da Saúde, justamente com o objetivo de mostrar a diversidade brasileira que a gente tem de alimentos e valorizar isso. Porque alguns alimentos acabam entrando em extinção, que a gente fala, né? Existe uma extinção alimentar, porque se as pessoas deixam de consumir, os produtores deixam também de plantar. Então, a ideia é que a gente valorize toda essa nossa biodiversidade, né? Os nossos biomas são tão ricos no Brasil todo. A gente vê esses contrastes de vegetação, de clima. E isso, pra nossa alimentação, é riquíssimo. Então, a ideia é que a gente valorize esses alimentos, que às vezes a nossa avó conhecia e a gente já nem conhece mais. E eu queria que a gente falasse rapidamente uma coisa que você estava me dizendo sobre os alimentos processados. A gente precisa fugir desses alimentos processados. A gente já está chegando no finalzinho do programa, mas eu acho importante a gente falar rapidamente sobre isso. Isso, a ideia é valorizar os alimentos in natura ou minimamente processados, que são os alimentos, né? Fruta, legume, verdura, as caras... Assim, o alimento feito, que é feito por nós, né? O alimento processado é o alimento que é feito pela indústria. E é desses que a gente precisa se afastar, que é o refrigerante, as comidas prontas, né? Que é só a gente esquentar. Isso a gente vira e fala, não, hoje não, né? Os embutidos, os produtos panificados, tudo isso a gente deve evitar. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Infelizmente, o nosso tempo já está terminando, mas a gente conseguiu dar o recado de que alimentos processados, a gente precisa buscar realmente tudo que for mais natural pra garantir a nossa alimentação mais saudável. Muito obrigada pela sua audiência e se você quiser rever esta ou outras entrevistas, basta acessar ao futuraplay.org. Um abraço. Tchau, tchau.